Olá galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um Chevrolet Camaro que eu ganhei de presente do meu filhão no dia dos pais, bora conferir? E aí E aí É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí